Reportagem que acaba de chegar. Uma mulher foi morta pelo ex-marido na Grande São Paulo. Ana Carolina e Tiago pareciam felizes, um casal feliz, um casal unido. Tinham feito até uma tatuagem juntos, só que o relacionamento terminou há um mês. Agora o Tiago foi até a casa em que os dois moravam e matou a Ana Carolina. O filho do casal de apenas cinco anos de idade estava na casa quando o crime aconteceu. Nós fomos até a rua onde ocorreu o crime e conversamos com vizinhos. Veja o que eles falaram na reportagem completa. Balança. Fizeram nos braços para simbolizar a união do casal. Uma história de amor que acabou em tragédia. Os vizinhos estão em choque com o que aconteceu. A senhora estava dentro de casa fazendo a comida. É, quando eu ouviu gritar, socorro que o homem está matando a mulher, está matando a mulher, e chama a polícia, chama a polícia, aí ninguém conseguia chamar. Aí minha nora, outra pessoa saiu e todo mundo ficou com o celular chamando, até que a polícia veio, mas demorou. Quando o meu menino chegou do serviço, falou, olha, o magrão se matou. Eu falei, o quê? Não acreditei. Aquilo lá foi um choque para mim. Porque eu conheço esse moleque dentro de criança. Nós queríamos bem dizer junto, que eu mudei para cá em 81. E foi chocado assim para todo mundo aqui da área, que ninguém esperava uma coisa dessa. Muito abalados, familiares preferiram não gravar entrevistas. Eles aguardavam no Instituto Médico Legal de Franco da Rocha a liberação do corpo da vítima, Ana Carolina de Almeida, de 28 anos. Esta mulher de olhos verdes e sorriso no rosto que aparece na foto. Ela foi encontrada caída com diversos ferimentos de faca perto do portão desta casa, onde morava em Cajamar, na Grande São Paulo. O autor dos golpes, o ex-companheiro, Tiago Coquete, de 34 anos, que não aceitava o fim do relacionamento. Para mim eram uns casais, assim, resistentes, porque nunca vi eles brigarem, né? Nunca, nunca fiquei sabendo de nada. A Guarda Civil Municipal foi acionada para atender a ocorrência. Quando os agentes chegaram aqui no local, já encontraram Ana Carolina caída aqui, bem próximo ao portão. Quando os policiais conseguiram entrar na residência, Tiago estava ali. O ex-companheiro, quando viu os agentes, desferiu um golpe de faca contra o próprio pescoço. O corredor da casa dele eu vi ali em pé. Aí, nessas alturas, quando o policial chegou, ele passou a faca no pescoço dele. Aí foi. Segundo a GCM, o homem não aceitava o término do relacionamento. Ele foi à casa da mulher, na última segunda-feira, pedir para voltar. E, como ela não aceitou, retornou para matá-la na noite desta terça-feira. Os vizinhos afirmam que nunca ouviram brigas entre o casal. Não, não tinha briga entre eles. Eu nunca ouvi. Aqui na casa, quando tudo aconteceu, também estava presente o filho do casal, um menino de 5 anos. A criança foi resgatada sem ferimentos e entregue a uma vizinha. Seu Valdete é vizinho, mora na casa da frente. Ele conhecia Ana Carolina desde criança. Ele diz que não fazia ideia do que estava acontecendo com o casal. Eu passei a conhecer a vítima, a menina. Ela tinha praticamente uns 10 anos de idade. Eu conheci a família, o pai dela já é falecido também. E, por sinal, eu não sabia o que estava acontecendo entre o casal. Duas facas utilizadas na ação foram apreendidas. O caso foi registrado como feminicídio, violência doméstica e suicídio na delegacia de Cajamar.